Legendas por TIAGO ANDERSON Faz quanto tempo que vocês estão jogando já? Ai, vai fazer duas horas. Ah, cinco tempos já? Aquela mensagem, acho que eu tava fazendo alguma coisa que eu nem vi. Fica tranquilo, como já sei que você tá me ignorando, faz um tempo já. Ignorando? Tô uma vergonha na sua cara. Faz um tempo já, mais um tempo. Mas faz você fazer isso que eu. Eu, homem? Se te ignorar? Eu? Quando que você fala alguma coisa, eu já tô lá? Au, au, au! Ah, quer que eu prove então agora? Não, não precisa esse tipo de coisa. É porque sabe como que é, né? Provar é dois palitos. Eita como, se você é assim, você quer deixar eu provar, então? Voltei. O que é dois palitos pra provar? A piroca dele, dois palitos. É como se é assim, fácil é. Não, que fina, dois palitos, de finura. Ah, então eu pensei que era fácil de provar, dois palitos eu já tava provando. Não, mas também, também. Meu Deus do céu, baixaria. Mas dois palitos é bom, se é fina, dois palitos também. A gente é tudo apertadinha. Misericórdia, dois palitos vai fazer o quê? Esquentar o cu? Pegar fogo? Ai, qual que é o buraco, minha velha? Não, minha filha. O buraco não arromba a lá, também. Dois palitos, misericórdia, né? Pra me sentir alguma coisa, vou ter que botar um elástico no meu cu. Os dedinhos da Eliana, minha velha, da parada. Todos os dedinhos. Todos os dedinhos. Todos os dedos, todos os dedos. Onde estão? Aqui estão. A gente fica pensando, as crianças que tinham deficiência, que não tinham os dedos. Como é que elas se sentiam ouvindo essa música? Que horror. E teve lacre, viu, Manas? E teve. A Eliana nunca pensou, né? Tinha pessoas que não tinham dedo. Aqui estão. E a pessoa olhava pras mãos, não tinha os dedos. E aí? É babado. Todos os dedos, todos os dedos, irei meter, irei meter no cu da choninha. Ai, acabaram de me chamar de tia Mandy aqui, já fiquei triste. Tia Mandy. Ah, mas você já é casada, pode ser chamada de tia. Não pode ser chamada de tia Mandy. Não pode ser chamada de tia Mandy. Ah, eu não aceitei ainda a minha idade. Aceita, eu sustentei uma amiga. Vontade de sustentar um macho. 16 horas de carreira, né gata? Sustentar um macho. Sustentar um macho. Você não tem esse desejo? Sustentar um macho? Sustentar um macho, pra ele ficar todo dia indo dentro de casa dormindo. O negócio de sustentar macho, eu dou uma paulada na cabeça. Mas ele vai trabalhar vagabundo, vai se foder lixo. Tu acha que vai com tudo o que? Eu tô de capiruca na cabeça pra tu ficar deitado? Podre. Nemesis. 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 Eita, já tomei um hit aqui já. Esse mapa aqui foi o corredor. Tem que dropar isso aqui. E a LGBT, viu? Ai, o Nemesis com chaveirinho, LGBT ganhar. E teve lacre, viu? Teve lacre. Oi, só pra cá. Pelo subi. Moleque, moleque. E aí? E aí, velha? E aí, gatunhas? Ai, ele tá comendo meu cu, velho. Ele tá comendo meu cu. Ô, velho, falaram que tu quebrou o notebook aqui, é verdade? Mulher. Não, é que eu me estressei aqui, né? Um pouco. E aí, eu bati meu celular no notebook, que deu uma quebradinha. Mas já resolvi, já. Uma quebrada de inglês. E é isso mesmo. Faz parte. Aqui tem problema de estresse. É sobre isso. É sobre isso. Tem que procurar uma hora de controlar a sua animosidade, viu, amiga? Eu tenho que controlar. Uma nova mulher. É, mas eu tô fazendo terapia. Tá babado, né? Mas vem aí, uma nova wolf. Uma nova, uma velha. Uma velha mulher. 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 É. Então, a partir daí, acabei de baixar. Vamos dar uma personalizada. Vamos dar uma personalizada. Pode entrar. Vamos. Velha wolf vai de Nemezes. É, personalizada. De Nemezes. Ensinar a vocês aí a jogar de pia. Não, gente. Pior que o penefado, o Frank, né? Mostra. Gostou? Eu sabia que ela ia ficar triste. A Vanessa jurou. Não, é impossível, gente. Mas até eu fiquei triste com o nerf do... Eu fiquei triste também. Pelo amor de Deus. Eu achei... Os survival tão sempre lá na frente. Sempre chorando. Sempre chorando. Sempre chorando. Tá vendo aí? Daqui a pouco os survival tão chutando a cara do killer. A gente joga a bomba na cara do killer já. A gente joga a bomba na cara do killer já. Já não vê o lacre. Pois é. Bora. Vai. Pera aí, menino. Daqui a pouquinho eu volto. Já ramou. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Boa noite, maior do mundo. Boa noite, Zayn. Eita, alogio. Ixi, maior do mundo. Meu, tem o Neto? Não, eu perguntei pra ela. Alogio. A maior... É ela, a maior... A maior que nós temos. A maior jogabilidade. É a tiazinha. É a tiazinha de killer, viu? Olha! Menino! Eita, level 3, né? Pegou até 3 já. Caralho, mas ele pega rápido também. É sobre isso? Se eu ficar infectada, eu dou o que pra ele enquanto eu tô infectada? Eita, ele tá com a pack dele. As packs tudo dele, ele tá. Ele te viu. Que laca. Ele não te viu, eu não acredito. Não aceitei. Olha, vai pegar. Cadê o Flash Blight? Pior que temos. É a pior... Não, mas deixa eu te falar. Do jeito que ele pega agora, não tem... Pior que temos. O Gomes é a pior que temos. Que isso, Gomes? Já soubeu você parar às vezes, Samin. Para. Cadê? Me defende. Você me deixou mamar. Olha, tá vendo? Não vai ver nem mim com os tentáculos levantados, menino burro. Ai, que delícia! Salva a Mad. Vamos lá na mina careca? Vamos na mina careca? Quem tá campando na mina careca aqui? Ai, ele tem minas na minha frente. Face Camps. Nossa, tem minas careca! Que lixo! Zumbirar seu bem na cara da mina cabeluda aqui. O Nemesis é careca, né? Ele é a mina careca em si. É o camp da mina careca. Eu tenho um BT. Olha. Ó, tá me dando shit botado aqui. Não, isso não leva cat. Tem body. Pronto, aí. Seu puto ridículo. Tem body, ó. 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 Meu Deus, ele botou todos os hits. Eu amei. Vem feito, pra deixar de ser camper. É sobre isso. Ai! Meu Deus, o zumbi gamer. O zumbi gamer tá aqui, gente! Ai, ele me deu um murro, o zumbi gamer! Amiga, é sobre isso. O zumbi gamer tá brilho. O zumbi gamer tá brilho. O zumbi gamer foi podre. Quero chupar um pau. Pegou, menino. Me saciar com teu gozo. Goza, goza! Na minha boca, no meu cu, no meu olho. Ele teve lá na crele. E eu fui fazer exame de vista, Gomes. E o doutor falou que eu preciso de leite nos olhos. Você pode me ajudar? Leite fermentado? Experimentado nos olhos. Eu não esperava a mamacita saindo do armário. Deixa eu te curar, deixa eu te curar, deixa eu te curar. Deixa eu te curar, ó. Vamos fazer o kit da cura aqui. Mas é só o kit, quer ver? Fugir aí de três, né, pra curar. Hum. Medanhar a velocidade, né. Tirando a tirancinha, vamos todos cindar. Ela trola na partida, tá vendo? Gente, o Jumbi completamente jumpscare. Não aceitei. Vacina aqui, ó. Ai, manas, vamos de vacina? Ai, família, peraí. Até o personagem se vacina, não é você não, hein. Ai, viva o suiz! Ai, vai tomar no cu, Jumbi, filho da puta. Ai, que susto! Ai, tem outro aqui em cima. Ele tá aqui 100% os lacre. A Xangera. Eu quero ver lacre. Vixe, ele só me deu um murrão, não quis nem saber. Por quê? Ele não vai de chicote, não. Esse aí é ultra errado. Eu que cantei goza, goza dentro do banco. Goza, goza dentro do banco. Já pensou lá no banco, goza, goza. O Gerasamba. Eita. O Gerasamba não é nada mau. Ele não vai de chicote não, só de morro. Ele erra muito o chicote, pobre. 60% aqui, gente. Aqui tá 60% também. 70%. Oi, Benetinha. Quê? Vocês viram? Eu terminei, ele colocou... Ah não, 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 esse zumbi não. É sério? Terminei mesmo. Não. Que tiração, vai acampar o gerador. Não aceitei. Mas é assim, por isso que o zumbi é babado. Vamos terminar aqui, pode sair daí já. Pode sair daí também, a gente terminou aqui. Eu vou me vacinar, menina. Vou tirar a bineta. Vou deixar 9-9 aqui, deixei os 9-9 no portão e vamos usar a bineta. Eu tenho BT. Pera aí, deixei todo mundo, calma. Tô deixando esse portão aqui, 9-9. Ele tá parado na porta do basement. Tá, então eu não tenho nada. Eu passo, tomo um murro. Depois a mente passa, tomo um murro. Deixei os dois portões abertos. Eu vou no portão aqui, que tem alguém abrindo. Pronto, deixei aqui 9-9 já. Tô indo na B. Eu tô aqui na escada. Tô indo. Fugou atrás de mim, fugou atrás de mim. Não, voltou, voltou. Vem, vem, mente. Achei, achei. Vamos tirar a B. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ai, meu Deus. Tá lá embaixo. É o Gomes no gancho. Calma, vai. Tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui. Todas as minas. Vai, vai, vai. Vou pegar ele, meninas. Todas as minas. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tirei. Vai. Tomei, tomei um soco, tomei um soco. Tem pallet, tem pallet, tem pallet, tem pallet, tem pallet. Amei. Ai, meninas. Ai, meus amores. Tu não viu que sunou, não? Eu vim no portão errado, menina. Ai, não acredito, lacre. Já tô aqui no portão certíssimo, ele tá em mim. Eu vou abrir aqui, viu, gente? Meninas, meninas lacrantes. Cuidado com a chibata, cuidado com a chibata. Minis. A chibata, cuidado com a chibata. Yeah, otário! Eu gosto, é assim. É lacre por cima de lacre, de mina careca. Não foi errado também, que ódio. Não acredito. Vixe. Não é triste. Não é triste. Gosa, goza. Só o goza, goza na cara desse ilesso. Bora. Deu bom ainda. Foi lacre, viu? Teve lacre. Era o zétimo. Era o zétimo. Era o zétimo. Quer fazer adepto? O que? Abusado? Tá achando que ia vir. Em cima de você. Ah, meu amor. Ah, não. Das maiores. Pra cima das maiores. Quer fazer adepto? Agora vamos chamar a Vanessa. Cadê ela? Personalizada. Agora sim. Agora deixa a Vanessa se adquirir e nós vamos destruir. Agora que ela terminou de quebrar o notebook. Todo mundo de lanterna. Você só pisca a pisca, né, cara? Vou criar aqui. Tchau, tchau.